Vou no rosto. E agora eu vou me bater todo. Vem pra frente. Vem. 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 Vem reto. Vem reto. Vem reto. Pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Pra esquerda. Vem reto. Vem reto. Vem reto. Vem reto. Vem reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vou reto na câmera. 45 graus à esquerda. Isso. Apécio o meu matemático. 90 graus à esquerda. Esquerda. Aí. Vai reto. Socorro. Vai reto. vai reto vai reto parou isso 90 graus à esquerda 90 graus é aqui? aí é 180, criatura eu sou péssimo matemática abre os olhos gente a Cassu a Cassu fez um bolo Cassuça gente que lindo 10 mil criaturas do Tchê Cassu obrigado lindona meu Deus gente você acredita? que loucura cheia e olha que lindinho olha o recado que ela deixou pra mim Oi Lise esse bolo é para festejar teu sucesso e desejar tudo de bom pra você nessa jornada saiba que tu és uma inspiração para mim pela tua coragem e dedicação viva o Tchê do exterior um abraço Cassuça ai gente eu amei Tchê eu vou até pegar uma cadeira agora pra sentar porque eu tô sem acreditar nesse bolo gente eu tava pensando como é que eu ia comemorar né 10 mil criaturas é um número que fica difícil até de imaginar dá pra encher um teatro com isso né e eu não sabia como comemorar ai eu recebi essa surpresa maravilhosa da Cassuça que combinou com meu marido que tá ali me olhando que buscou quietinho me avisou que já tava vindo pra casa mas fazia horas que ele vinha vindo pra trazer o bolo devagarinho eu tô sem acreditar esse bolo é lindo lindo se eu tivesse pensado pedindo pra alguém não, não ia sair tão lindo assim Cassu tu é incrível e todas as criaturas que me acompanham são incríveis porque isso tá acontecendo porque vocês estão me apoiando tão acreditando no meu trabalho tão assistindo comentando pedindo sugestões gente eu queria muito que todo mundo pudesse comer comigo mas depois eu vou cortar e a gente come junto tá bom eu não sei como agradecer eu não tenho palavra pra essas coisas eu sou péssima nisso mas assim a história como é que começou como é que eu comecei as minhas dificuldades o que te motivou as dificuldades foi o marido o marido chega em casa e não quer que eu fique mais gravando e falando com vocês ele fica com ciúmes ele quer saber quem é que tá conversando comigo a dificuldade é eu não rir porque a minha filha tá atrás da câmera dando risada ela tá se atirando no chão que ela é minha câmera man agora o Tchê tá criando uma equipe agora o marido que recebe os presentes aí é surpresa e a minha filha que tá virando a câmera e tirou várias fotos também obrigado filha que nada gente do céu bom o Tchê começou porque eu comecei a pensar se eu soubesse metade das coisas que eu sei hoje em dia eu teria feito a minha vida feito a minha vida aqui nos Emirados completamente diferente teria que comprar uma bicicleta teria que comprar uma bicicleta é ah é que assim querendo ou não Emirados é um país do consumismo a gente tem acesso muito fácil às coisas que no Brasil a gente não tem e quem tem criança por aqui pelo amor de Deus se prepare porque a gente enlouquece a gente quer comprar roupa a gente quer comprar brinquedo quer comprar de tudo um pouco e não dá né não dá a gente deveria economizar mas não consegue né mas assim eu não me arrependo de nada do que a gente fez até agora quem tá apontando pra mim fala fala do Tchê é do Tchê eu comecei o Tchê assim querendo ter essas informações que a gente não não tinha né a gente chegou aqui na época do Orkut meu Deus do Orkut entreguei a idade né não tinha informações sobre nada aqui hoje em dia eu não sei também se as informações eram pior as coisas mas e foi mudando olha quanta coisa inaugurou por aqui eu tô velha já inaugurei quase tudo até a fitinha cortando lá eu tava lá na foto no cantinho eu vi quase tudo sem inaugurado só a mesquita não então cada vez tem mais informação mais coisa pra trazer e eu tô adorando principalmente por isso as criaturas que entram em contato comigo pedem ajuda agradecem dão ideias né de vídeo de pauta pra conversar quando abre as lives aí o pessoal pergunta é muito legal eu acho que eu assisti meu primeiro vídeo é um horror a gente vai melhorando vai evoluindo graças a Deus né hoje eu tenho tudo numa boa o bordão do Tchê ele começou como Tchê Habib o nome do canal era Tchê Habib porque eu morava aqui aí de repente não Tchê que sou eu uma gaúcha uma expressão né dos gaúchos no exterior porque eu pensei assim se eu viajar eu posso levar vocês junto eu posso né viajar e mostrar os lugares como é que é no avião tudo né então hoje estamos comemorando chegamos a marca de 10 mil criaturas do Tchê e eu prometo que vou trazer muita coisa pra vocês ainda tô também me descobrindo e será que eu conto a novidade amor? será que eu conto a novidade filha? comemorando junto com os 10 mil inscritos seguidores criaturas eu vou dizer então que eu passei na prova e agora eu sou guia turística licenciada em Abu Dhabi vocês podem alugar uma amiga a filha passou aqui vocês podem alugar uma amiga pra andar com vocês por Abu Dhabi porque eu sou oficialmente uma guia turística agora licenciada e tem mais eu fiz duas provas pelo departamento de turismo de Abu Dhabi e eu passei nas duas com 100% de aprovação uma como uma pessoa especializada em Abu Dhabi e o outro certificado é especializada advanced que eles chamam que é avançada sim gente eu vi isso aqui tudo ser construído eu fui fazendo o curso e ficava já sei também já sei fui lá aliás eu sabia de mais coisas uma hora eu conto pra vocês fofoqueira de janela não imagina andar comigo aqui além de conhecer os lugares tem as fofoca não é fofoca não é fofoca é as letrinhas miúdas tem muita letrinha miúda amores do meu coração muito obrigado mesmo vou cortar esse bolo pra mostrar pra vocês e vou pensar em cada um de vocês e que vem a mais eu não sei o que fala o que eu falo filha muito obrigado por se inscrever no meu canal o que mais filha ah fazer o que tá nos botões aqui clica cadê clica no botão de notificações clica no like todos os vídeos e se inscreva no meu canal é isso filha sim falou dos teus livros de turismo falou dos teus guias e aí tá tudo aqui embaixo ó na descrição cadê o jabá o mais importante que esqueceu sabe o que é isso é que ele quer que eu ganhe dinheiro fique rica é famosa pra ele só ir pra academia e depois ir pra praia eu vou ser a véia da lancha vou ser um garimuri gostosão bonitão ficar ali só pra você fazer a véia da lancha eu vou ser a véia da lancha mas não pode ficar barriguda gorda não né tem que ficar a véia da lancha nos trinques né não ele troca não criaturas do meu coração vamos cortar tchê já me sujei toda de bolo tá aqui a minha fatia bolo de chocolate com morango muito obrigado hum não pode falar de boca tchê né tchê não tenho palavras pra agradecer mesmo por todo mundo que tá me apoiando me assistindo aí compartilhando né fazendo parte dessa grande comunidade pra conhecer um pouquinho mais sobre os Emirados Árabes Unidos espero que venham ainda ai vem acabou muitas criaturas olha isso tá de noite já aqui gente a imagem não ficou muito boa desculpa mas esse momento é único e muito especial com certeza muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau